E a Fundação Oswaldo Cruz informou que aguarda remessas de ingrediente farmacêutico ativo da Índia para o Brasil. A Fundação ainda aguarda a confirmação do voo que trará o ingrediente farmacêutico ativo ao país para divulgar a data e o quantitativo de insumo. Cada remessa, segundo a Fiocruz, contém, em geral, insumos para a produção de 5 milhões a 6 milhões de doses da vacina. A Fundação anunciou ainda ter assumido com a AstraZeneca um novo compromisso para a aquisição de IFA adicional suficiente para a produção de mais 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Thais Ribeiro para o Plantão Boletim TV Universo.